Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... LUVA Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ai, ai, não acredito que a primeira aula de hoje é de história Uma das minhas matérias que eu mais odeio Eu não gosto nada da aula de história Ai, ai, quem é bom na aula de história é a vampira Falando nisso, a casa dela fica aqui por perto Não é essa a casa da vampira? É essa mesmo Ai, ai, acho que eu vou chamar ela pra ir pra escola comigo Afinal, ela é na minha sala, ela não deve ter ido ainda, né? Ai, ai, deixa eu tocar a campainha aqui Vampira! Vampira, você tá em casa? Vampira, vampira! Quem é? Quem é? É o Rafael, onde é que você tá? Eu tô aqui na sua porta Ô, Rafael, eu tô aqui em cima, olha aqui pra cima Pra cima? Tô olhando, não tô vendo ninguém Ah, pra cima da minha casa, né, seu bobinho Ah, olha você aí! O que você tá fazendo aí, vampira, sua doida? Desce daí Eu tô arrumando meus livros pra levar pra mochila Só que eu tô com um problemão Eu já ia até te ligar, tava procurando meu celular aqui, só que eu nem achei Problema? Que tipo de problema é esse? Eles não estão cabendo na mochila Ai, meu Deus do céu, vampira Como assim? Pra que que você tem tantos livros assim? É que eu tenho várias aulas, né? Eu acho que eu vou ter que levar na sua mochila Vou descer aí com ele, só um minutinho Tá, tá bom, tá bom Ai, já sei, pelo menos eu falo pra ela me ajudar nas matérias de história, né? Eu carrego os livros pra ela, é boa ideia, tá? Tô te esperando aqui, vampira, cadê você? Eu já tô saindo, só um minuto Ô, meu Deus, você quer entrar? Peraí, não, não, acho melhor não A gente já tá atrasado Vem logo, olha, é pra você ver a nova decoração da minha casa Não, é melhor a gente ver outro dia, vampira Já tá tarde, aí a gente precisa ir pra escola Ô, velho, você tá com medo? Não, eu medo? Não, não Claro que não, você acha que eu ia ter medo de um esqueleto que tem ali? Não, então pode vir, o nome desse daqui, ó, é Jorgeri Jorgeri? Nossa, mas ele era o seu avô? Isso, ele era o meu avô Agora esse daqui, ó, pode vir, pode vir E esse daqui é o meu melhor amigo Melhor amigo? Mas assim, por que você guarda esses esqueletos? Tem outro aqui em cima, por que você gosta desses esqueletos aqui, ô vampira? É uma tradição de família E esse daqui, você não vai acreditar em qual o nome dele? Qual que é o nome dele? Rafael O quê? Eu vou embora, eu vou embora Tchau, tchau, eu já vou pra aula Já tô atrasado Não, 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 vamos embora É brincadeira Não, o nome dele não é Rafael, não Eu só tô te trollando E era tudo mentira, isso é tudo de plástico É só de enfeite Ah, entendi, olha Tá bom, olha, é melhor a gente parar de enrolação e ir logo pra escola Você tinha falado que precisava de ajuda pra carregar os livros, né? Sim, olha, esses aí, olha quantos são Meu Deus do céu Tá, tá, então olha, eu posso te ajudar, mas, porém, tem uma condição Qual condição? Você... Não seja malvado comigo, você precisa me ajudar porque você é meu melhor amigo Sim, sim, vou te ajudar, mas você vai ter que me ajudar na matéria de história Fazer os deveres e as explicações E na matéria de história? É, porque a matéria de história é a que eu mais odeio e tenho dificuldade Então alguém precisa me ajudar e vai ser você Tá, mas qual que é a matéria que você tá estudando? Porque eu não me lembro muito bem de história Porque eu não tô tendo aula de história esses dias Mas a gente vai ter hoje, esqueceu, hoje a primeira aula é de história Mas eu não lembro o que é, não Nossa, é verdade, então vamos logo porque senão a gente vai se atrasar E eu adoro aula de história, vamos, vamos Tá, botei os seus livros aqui na mochila, então vamos lá Olha, a primeira aula hoje é de história Mas eu não lembro sobre o que é O professor tinha falado na aula anterior, mas eu não me lembro de nada Acho que você também nem lembra, né? Eu não lembro, porque eu acho que eu tava com muita pressa pra vir embora na última aula E acabou que eu nem vi o que ele tava falando Ai, ai, caramba, mas você é uma ótima aluna na aula de história O que que foi? Essa casa tá muito esquisita, eu não me lembro dessa casa, vamos É verdade, eu acho que deve ser de uma das novas alunas lá da escola, sabia? Sério, essa casa toda preta, eu até gosto de preto, mas essa casa ali ficou muito feia É, as pessoas tem um gosto meio peculiar, né? Você sabe como é, mas enfim, vamos logo chegar, olha, aqui na escola, senão a gente vai acabar entrando atrasado, olha Olha, as meninas, deixa eu falar com elas, vai entrando Oi, meninas Amiga, você fez tatuagem, nossa, como tá legal Eu adorei Ô, Rafael, você viu que a nossa amiga fez uma tatuagem? Não, que amiga, qual delas? É a Julinha, olha ela aqui Caramba, ela fez no braço, foi? No braço? É, parece que ele fez no braço Eu tô entendendo, o olho dela tá meio vermelho, será que ela tá bem? Não sei, tá meio estranho, viu? Ai, ai, olha, o vampiro, já tá ficando mais de noite, é melhor a gente ir logo pra aula, já tá ficando tarde Ai, meu Deus, será que o professor ainda tá aqui? Eu acho que tá, olha, vamos logo subir aqui pra sala de aula, vem logo, vamos pegar o elevador, viu? Nossa, já tá ficando muito tarde Tá, agora é a aula de história, ó, laboratório, sala de português, sala de matemática, sala de ciências É aqui, rapaz, agora é aqui, ó, sala de história Ok, tá, vamos entrar aqui, ó, 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 tá, o que que é aquilo ali na frente? Que coisa, o professor, o que que é isso ali? Ai, é uma aula diferente que a gente vai ter hoje, tá bom, tá bom Ô, professor, essa aula de hoje é sobre o quê? Sobre vampiros? Hã? Sobre vampiros? Eu gostei, eu gostei dessa matéria, eu adorei. Eu não gostei, eu não gostei nada, professor. Melhor a gente estudar outra coisa, né, vampira? Eu até conheço esse moço, ele é o meu avô. Como assim, esse aqui é o seu avô? Tô te trolando de novo. Eu não sei quem é não, mas ele é bem parecido com as pessoas da minha família. Ai, ai, tá bom. O que foi, professor? Pra gente parar de conversa que já vai começar a aula? Ai, tá bom, tá bom. Olha, você bateu até o sino, você não ouviu? É, eu ouvi. Tá, então vamos lá. Professor, eu tenho uma pergunta. Pra que que tem essa espada aí, ó? Essa espada era utilizada pra quê, professor? Pra... É a única espada que derrota os vampiros? Olha isso, então ela deve ser a matadora de vampiros, tá vendo? Vampira, você já tinha ouvido falar nisso? Eu não tinha, não. Professor, acho que eu vou ter que ir pra minha casa, porque já tá bem de noite. Amanhã eu volto e estudo mais. Tchau, tchau. Não, 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 pera aí. Volta aqui, vampira. Por que que ela tá fugindo? O que que tá acontecendo? Pera aí, professor. Eu vou lá atrás dela. Calma aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Ô, vampira, vampira. Cadê ela? Ela se escondeu. Vampira, cadê você? Ai, ai, ai. Eu tô aqui embaixo. Já vou embora. O quê? Ai, ai, nossa. Você levou o elevador lá pra baixo. Ai, pera. Deixa eu pular aqui. O que que foi? O que que tá acontecendo? Que aula era de vampiros e eu sou uma vampira. Você esqueceu? Mas o que que tem? É a espada do mal. Eu tenho muito medo daquela espada. Não, mas não vai acontecer nada. Ninguém vai usar aquela espada pra bater em você. Pode vir. Vamos voltar lá pra aula. Ai, ai, viu? Você tem certeza? Tenho certeza. Pode vir. Vem logo, vampira. Já tá tudo a salvo. Olha aí. Rafael, eu não sei não, hein? Não, pode vir. Esse professor tá me chegando a mal, viu? Não, 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 não. Olha, vamos, professor. Vamos continuar a aula. Tá bom, olha. E qual é a próxima matéria, professor? Agora, o quê? Como os vampiros criavam outros vampiros? Se reproduziam? Como que funciona? Quando dá meia-noite e é lua cheia, um vampiro fica maldoso e tenta morder um outro ser humano, que não é vampiro. E se ele conseguir morder a meia-noite, ele vira vampiro. O que você tá atrapalhando a aula, vampiro? Eu acho que essa história é mentira, Rafael. Esse professor tá maluco. Isso é mentira. Isso é mentira. Tá, peraí. Deixa eu dar uma olhada então que horas são. Peraí, professor. Deixa eu ver aqui. Olha. Por incrível que pareça, já é meia-noite. E olha, já tá de noite. Caramba. Professor, eu acho que já tá no final da aula, né? Afinal, a gente aprendeu muito hoje. Olha, eu tô passando bem, mal. Professor, eu tenho que ir pra casa. Mas já acabou a aula, vampiro. Vamos. Tchau, professor. Tchau, viu? Olha, o sinal até tocou. Já acabou a aula. Vamos embora. Vamos embora rápido. Eu preciso chegar em casa. O que aconteceu, vampiro? Vamos. 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 O que tá acontecendo? Já tá de noite. Eu tenho que ir pra casa. Pra casa? Mas por quê? O que houve? Porque... Porque eu sou uma vampira. Esqueceu? Vamos logo. Ai, meu Deus. Já tá de noite. Já, olha só. E é meia-noite. Olha, a lua cheia. Mas acho que toda aquela história que o professor falou, ela é tudo mentira. Devia ser um conto só pra assustar as criancinhas, né, vampira? 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 Rapaz, vem aqui. O que é isso, vampira? O que você tá fazendo? Eu... Vem aqui, rapaz. Como assim? Não, o quê? Eu tô aqui. Me morder. Me morder. Não, não, não. Não, não. Sai pra lá. Como assim você quer me morder, vampira? Não, peraí. Vou me esconder aqui atrás. Não. Ela tá aqui. Não, não. Ô, vampira. Peraí, peraí. Não, não. Que vem logo. Não, não. Peraí. Ai, ai. Eu vou ter que fugir dela. Eu vou ter que me esconder aqui. Não, vampira. Pera. Ai, cadê? Ai. Não, não. Peraí. Vamos conversar. Vamos conversar, vampira. O que que tá acontecendo? Vamos conversar. Mordendo. O quê? Quem mordendo? Eu vou ter que tomar um vampiro. Vem logo. Não, não, não. Sai pra lá. Não, pera, pera. Fica aí do outro lado. Fica aí do outro lado. Caramba, como assim? Não, pera. Então era tudo verdade que vocês vampiros, quando dá meia-noite e é lua cheia, vocês querem morder os outros? Sim, agora é sua vez. Não, não, não. Socorro. Tchau. 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 Tchau.